Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu tenho toda a lavanderia fixa. Essa aqui já tá lavando, ciclo mais longo. Um jogo de lençol completo. Então, vamos lá. Vantagem. Toalhas. Um lençol. Um sabão com pouca espuma. Eu vou usar tudo o mesmo amaciante. Já programei o ciclo de toalhas. Vai travar. Travou. Vai encher. Bom, essa aqui tá pronta. Falta amaciante. Não falta mais. LG. Vai lavar jeans. Num ciclo bem legal. Porque a gente liga. E inicia. Então, vai lavar no automático. Vamos ver que nível ela vai pedir. E aí, na hora que ela pedir o nível, eu coloco o sabão. E aí, vamos lá. E aí, acordou. Então ele já vai lavar no nível 3 com o omo e depois eu volto para pôr o amaciante. Então programação, 14 minutos de lavagem, 2 enxagues, centrifugação média, ciclo algodão. Twin Tub, eu vou continuar enchendo ela. Eu vou fazer pré-lavagem nas brancas, usando o omo. Eu vou fazer pré-lavagem nas brancas. Minha torneira aqui está no lugar estratégico. A parede está feia mesmo. Enquanto ela enche aí, eu tenho a Consul, que eu vou lavar um jogo americano de 8 peças. No nível 1, ciclo pano de limpeza. Com sabão de baixa espuma. Amaciante. Pré-lavagem excelente. Tenho a primeira clean, que eu vou lavar camisetas coloridas. Normal, nível baixo. Um pouquinho de sabão. Amaciante. E na outra clean, eu vou lavar camisas. Na super lavagem. Bom, aqui a água ficou fraca, porque está todo mundo ligado no mesmo encanamento. Aqui eu vou lavar com omo. Twin Tub já. Fazendo uma pré-lavagem excelente. Uma. Duas. Três. Dessa vez vai ter todo mundo o mesmo cheiro. Acabou. A Consul está... Quase no nível de agitar já. Quase no nível de agitar já. Meu ímã saiu do lugar. O nível está quase certo. O nível está quase certo. A agitação do ciclo pano de limpeza é muito curta. Ela fica agitando. Fazendo várias agitações curtas. Troquei com tiramanchas. quitas. Clean Tub. A LG está quase cheia também, já dissolveu o sabão, manteve nível 3. Vamos fazer um wavy fores. O wavy fores bem feio em LG, mas varia de acordo com o nível, com o ciclo e intensidade, a LG. Cada vez ela seleciona um, então às vezes é bonito, às vezes é feio. Tô ouvindo que tem uma clean ligada. Não. Aqui ainda tá agitando. É. Minha clean tá devagar. Minha clean tá devagar. Minha clean tá devagar, mas não precisa ser rápidos. Minha clean tá devagar. Minha clean tá devagar. Minha clean tá devagar. Obrigado. Obrigado. Wave Force de verdade. Swing Tub já parou. Mantém. Isso aqui está estranho. Aqui tem pouca água, mas vai ser assim mesmo. Isso aqui está estranho. Isso aqui está estranho. Mais um Wave Force. O mais fraco secando e a Vantage iniciando as toalhas. Isso aqui está estranho. Isso aqui está estranho. Isso aqui está estranho. Molho. 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 É pessoal, é isso aí. Daqui uma hora eu tenho uma porrada de roupa limpa.